Você que é amante dos jogos individuais ou em grupos, já conhece o Sanjog? Instalado em Lauro de Freitas há poucos meses, o espaço tem mais de 100 jogos interativos. Karina, me diz como foi essa ideia para criar um espaço de brincadeiras. Bom, a Sanjog, na verdade, existe há um pouco mais de um ano. Começou em Salvador, na nossa unidade da Pituba. E a ideia surgiu, na verdade, há uns três anos atrás. Eu sou de São Paulo e moro aqui em Salvador há uns seis anos. E, em São Paulo, existem já há muitos anos estabelecimentos desse tipo. Lugais que você pode ir de noite para comer e sair com seus amigos para se divertir. Então, tem várias luderias que a gente chama, que são restaurantes ou lanchonetes ou hamburguerias que também têm jogos de tabuleiro. E, quando me mudei para Salvador, eu senti bastante falta de um lugar que você pudesse sair com seus amigos para se divertir. E não só sair para comer e voltar para casa ou ir no shopping, enfim, nada contra isso, mas senti um pouco de falta dessa diversidade de locais para você ter um entretenimento mesmo, assim, na cidade. E aí, isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim, poxa, está faltando alguma coisa por aqui ainda. E aí, fazia já na minha casa, assim, noite de jogos com os nossos amigos, assim, eu e meu marido. E todo mundo gostava muito, se divertia muito. E aí, foi aí que eu tive a ideia, poxa, por que não fazer disso um negócio, né? Algo que a gente já gosta, que a gente vê que todo mundo que vem aqui gosta muito e que eu sinto que é algo que está faltando na cidade, né? É um lugar, assim, onde as pessoas possam ter para conhecer os jogos novos, para se divertir, para estar com os amigos, fazer algo diferente do que já tem por aí, né? E aí, foi aí que teve a ideia e que a gente, então, sentou e falou, não, então vamos fazer. Aí, a gente correu atrás para estudar esse modelo de negócio que, ainda assim, é bem inovador aqui no Brasil, já existe em vários países e mesmo no Brasil já existe, mas, ainda assim, muito desafiador por ser tão diferente, né? E aí, a gente correu atrás de estudar e pesquisar muito e, assim, a São Jorge surgiu. E qual o público e a faixa etária que mais frequenta aqui o espaço? Olha, o nosso público é bem amplo, porque a gente tem jogos desde para crianças de 3 anos, já conseguem jogar, até os avós dessa criança jogando junto com eles. Então, a gente tem jogos para todas as idades, mas o nosso público maior, assim, está entre 16 e 30 anos, mais ou menos. Então, são jovens, adultos, é o público maior, assim, aqui na São Jorge. Quais os jogos que o pessoal mais costuma pedir? Olha, tem dois tipos, né? Primeiro, que quem não conhece muito jogos modernos, que a gente chama, né, que são jogos mais diferentes, acaba indo porque é mais conhecido, né? Então, por exemplo, imagem e ação, jogo da vida, perfil, são jogos que, no Brasil, ficaram bem fortes, assim, na década de 80, 90. Então, o pessoal, quando vem, quer ver algo que ele já tem essa proximidade, né? Então, esses são bastante pedidos, mas o que faz muito sucesso também são os party games, que a gente chama, que são jogos mais divertidos, mais rápidos, mais interativos, são muito engraçados e o pessoal se diverte muito. Então, eu posso mostrar alguns para vocês. Esses são jogos modernos, que a gente chama, são jogos mais diferentes, que surgiram fora do Brasil e depois, aos poucos, foram sendo trazidos para o Brasil. Desde 2000 e pouco, o Brasil tem começado a produzir muitos jogos também aqui nas editoras nacionais e trouxeram esses jogos de outros países para fazer aqui no Brasil. Então, eles fazem muito sucesso. Já os jogos estratégicos, eles já têm uma demanda mais específica, né? Quem já conhece um pouco de jogos ou são grupos menores que querem um jogo mais de pensar ou de bolar uma estratégia e tudo, mas a grande parte do pessoal quer vir mesmo para se divertir, para livrar do estresse e quer mais dar risada com os amigos e jogar um jogo mais simples, mais divertido. Vocês vão ficar pouco tempo aqui, então faz um convite para o pessoal de casa para vir conferir aqui o São Jogue. É, então, nossas lojas físicas próprias, mesmo são as de Salvador, na Pituba e no Shopping Bela Vista, aqui em Vilas a gente fez uma ação temporária, né? Então, a gente começou em abril e a gente vai até mais ou menos final de agosto. Então, era para fazer mesmo uma ação temporária aqui em Vilas, para todo mundo aqui ter a oportunidade de conhecer a São Jogue, sem precisar ir até em Salvador para se divertir, mas fazer alguma coisa divertida aqui em Vilas mesmo. Então, se você ainda não conhece, vem conhecer. A gente funciona de quarta a domingo, dia de semana, noite, a partir das 18h, e final de semana, a partir das 17h. Você pode conferir tudo pelo site, que é sãojogue.com.br, e no Instagram também. A gente sempre coloca nossas programações especiais. Então, aqui em Vilas mesmo, esse final de semana, a gente teve karaokê. Foi super bacana. A gente vai ter karaokê de novo no final do mês agora. Esse final de semana vai ter Just Dance aqui. Então, vão ter várias programações ainda esse mês. Você pode conferir no Instagram ou, então, no nosso site também. Então, pessoal, são mais de 100 jogos. E você que está em casa e procura uma opção de lazer aqui em Lauro de Freitas, vem para o São Jogue. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.